Música Fala essa malandra, pô troca, não dá doança Moça não se acanha, deitar na gaca E vai descendo Música Vai postar foto, não vai, vai, vai Se quiser me ver, vai dar o que é direito Mas tem que saber Música Fala essa malandra, pô troca, não dá doança 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 Mas postar foto, não vai Misteriosa de provocar, ela gosta Lula de ponta, tu joga por baixo Fala essa malandra, pô troca, não dá doança Fala essa maluca, não dá do trouca, não dá doança E vai descendo Fala essa malandra, pô troca, não dá doança Não pode, não pode Partiu, partiu Não pode